Hey, censuradas! Quem aqui não ama um romance lésbico, hein? Principalmente quando se trata daquelas paixões arrasaladoras que te fazem perder a razão e fazer coisas que você nunca tinha pensado antes. Daqueles amores que te deixam nas nuvens. Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então se você já teve uma paixão assim, ou se ainda não perdeu as esperanças de ter, já deixa o seu like, vai! Algumas semanas atrás eu fui pro lançamento de um livro lésbico, que eu posso ver se depois eu trago aqui pro canal pra vocês. E eu comprei outro livro dessa mesma editora, que é a Viraletra. Por sinal, eu já dei algumas dicas de livro dela aqui no canal, se você ainda não viu, clica no card. E é exatamente isso que acontece nesse livro. Um belo dia, a protagonista se pega apaixonada, sem querer, mas será que isso vai ser bom ou ruim? O livro conta a história da Malu, que é uma garota que está em um relacionamento sério já com outra garota há algum tempo, com a Laura. e pra ela tá tudo lindo, tudo bom, tudo certo, até que um belo dia, do nada, a Laura chega pra ela e fala que elas não são mais um casal, que simplesmente ela tá sentindo como se elas fossem apenas colegas de quarto, porque elas, por mais que elas vivam juntas, morem no mesmo apartamento, façam coisas juntas, elas simplesmente não têm mais desejo pela Malu, e elas não transam já há algum tempo. Então, já que elas já meio que são só colegas de quarto, por conta disso, que é melhor elas se separarem logo. Gente, a Malu fica arrasada com essa história. Ela simplesmente não sabe o que fazer, porque ela não esperava nunca que isso acontecesse. Mas há males que vêm pro bem, né? Quantas vezes a gente não passa em uma situação na vida que é difícil naquele momento, que a gente pensa, meu Deus, por que eu tô passando por isso? E depois de um tempo, a gente pensa, nossa, que bom que aquilo aconteceu, porque agora tenho isso. Pois foi esse o caso da Malu. Um tempo depois de ficar na bad e tudo mais, ela conhece uma garota em uma boate, a Angela, e a partir desse encontro, a vida dela vai mudar completamente. As certezas delas vão ser todas abaladas, porque definitivamente a Angela é o tipo oposto de mulher por quem a Malu se sentia traída. Na verdade, se a Malu não tivesse totalmente bêbada naquele dia, provavelmente ela nem teria olhado pra Angela, a garota do charuto. Vocês imaginam como ela seja? Bom, eu não vou contar, porque eu quero que vocês descubram sozinhas. Mas a questão é, Será que elas vão conseguir passar por cima das barreiras causadas pelas diferenças entre elas e viver esse amor tão louco? Esse livro se chama Simples como Amor. É da Diedra Ruiz e faz parte de uma coleção super legal chamada Coleção Arco-Íris, que tem sete livros com romances lésbicos escritos pela Diedra e pela Windy Rose. Inclusive, essa coleção tem muito a ver com a história do relacionamento da Diedra com a Windy, porque elas estavam escrevendo isso na época em que elas estavam se conhecendo, e aí elas começaram a ler o que elas escreviam, e depois começaram a namorar. Eu vou falar o título dos outros livros, só pra vocês ficarem aí já na imaginação, pensando como que eles devem ser. Apesar de ser uma coleção, vocês não têm necessidade de ler na ordem, tá? Então dá pra vocês entrarem lá no site da editora, dar uma olhada nas sinopses, ver qual é que tem mais a sua cara e começar por ele. E aí, se você gostar, né, em cada data comemorativa, você começa a pedir mais um, né, pede pra família, pede pros amigos, pede pra crush. Ou, se você for super ansiosa e amar literatura lésbica, você também tem a opção de comprar pelo site o pacote completo com sete livros, e aí depois você vira minha amiga e a gente começa a trocar livros, né, querida? Uma curiosidade é que o nome da coleção vem por conta de cada livro ter a capa de uma cor diferente. E aí, quando você tem todos e enfileira eles, eles formam o arco-íris. Então vocês vão ler várias histórias legais e depois ainda dá pra deixar a sua estante super gay e colorida. A coleção arco-íris também tá disponível na versão digital, então você pode achar o e-book na Amazon ou então comprar o impresso mesmo, depende da sua preferência. Eu ainda não li todos, então eu quero saber de você que leu, ou todos, ou mais de um, ou algum diferente do que eu li, qual é o mais legal e qual vocês acham que eu devo ler em seguida, tá bom? Me conta aí nos comentários. Se você curte literatura lésbica ou filmes, séries, webséries, minisséries, cortometragem, seja lá o que for, que tenha lésbica no meio, que tenha sapatão, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque toda semana nós temos três vídeos novos com muita novidade do mundo sapatão. Me segue lá no Instagram também, porque tem muita coisa que você só fica sabendo por lá, bastante coisa inédita, fotos, avisos, participação aqui nos vídeos, eu peço por lá. Então se você não me seguir lá no Instagram, vai acabar perdendo tudo isso. Se você quiser ficar mais pertinho de mim, se inscreve no meu outro canal, que se chama Vick Fakini Atriz, e vai estar na tela final desse vídeo, tá bom? Um beijo e até logo! Vick Fakini Atriz